Mas como que é a relação de vocês com os fãs, mano? Como que vocês... Sempre foi a melhor possível. Acho da hora falar de funk. Fã é a coisa mais importante. São eles que fazem tudo. São eles que fazem tudo. Como agora também, as meninas do brilho. São as meninas que já fazem... Tivemos essa surpresa no DVD que a gente não sabia de nada. Que surpresa? O escritório cuidou de tudo. Levou as fãs de até Minas, outros estados que vieram. Eles cuidaram de tudo. Quando a gente chegou lá pra gravar o DVD, eles estavam lá. A gente ficou feliz. E um monte de rosto que você já tinha visto em vários lugares. Não, eu não achei engraçado das fãs de Pixote que hoje todo mundo é mãe. Todo mundo é... E vocês lembram? Você fala assim, mentira, que é tua filha? É, pô. Já tá... Tô velho. Já é mamãe, assim. Meu Deus. Aí você fala, pô. Esse rapaz já... Mais um ano se passou. E nem sequer eu vim falar teu nome. Caramba, você tá aqui, sabe? Então, são coisas que acontecem que é muito louco. Sabe? Então, eu fico muito feliz, assim, com tudo que acontece. Não é demagogia. Não preciso disso até hoje. São 30 anos. Mas, às vezes, até dá medo, nesse sentido, de a gente, assim, ser taxado como um herói. Sabe? Então, as pessoas, sabe? Então, mas vê você, um carinho por você, nesse sentido, de te fazer bem. Então, eu já fico mais feliz ainda, que teve uma fã que chegou pra gente. E me deu um abraço muito forte, né? Nesse sentido, assim. E falou, meu, eu tava passando por uma depressão que vocês nem imaginam. Eu só escutava pichote e me acalmava e ficava na paz. Então, pra gente, já é uma coisa, sabe? Que você levar esse carinho e ter esse carinho, né? Ser... Irmão, se você tivesse feito tudo que você fez, vocês, né? A carreira inteira, desses 30 anos, nunca tivesse reconhecimento de ninguém. Fizesse show pra ninguém. E aí, passasse todo esse tempo, chegasse essa mina e falasse assim... Eu tenho certeza que você ia falar assim, mano... Valeu a pena, valeu a pena. Esses 30 anos. Muito. Porque é isso, mano. O som, eu vou falar por mim, porque eu ouço muito a música, o Mítico, principalmente... Ouve até mais que eu. O artista não tem noção do que o fã tá passando no momento que o fã tá... Então, ele ouve e fala assim, caralho, esse som me acalma, esse som me faz bem. Puta, eu tô passando por tal momento, esse som não sei o quê. Puta, eu vou voltar naquele som lá que eu lembro de tal momento muito foda da minha vida. Então, vocês acompanham as pessoas, né? Vocês vão crescendo junto com as pessoas. As pessoas vão, sei lá, tendo filhos, vão crescendo profissionalmente. E tão ali acompanhando o Pixote. Então, vocês vão vendo essas pessoas crescendo. Eu tô vendo algumas pessoas que me acompanham crescendo também. Também. Tô há 10 anos na internet. Muito legal, mano. Isso é muito louco, mano. Chega umas meninas e falam assim... Ah, Igor, tô trabalhando, tô grávida. E às vezes eles chegam e falam que tem orgulho... Como você era uma criança, mano? Os fãs chegam e falam que tem orgulho da caminhada da gente. Mas às vezes a gente conhece alguns fãs e falam... Mano, eu tenho orgulho de você também estar acompanhando a gente até agora, mas também tá evoluindo. Então, crescer acompanhando os artistas é tipo... Porque pra quem é fã, fala... Caralho, olha os meninos lá. 30 anos, caralho. Eu tenho um lance que a gente... Da mãe dele, né? Ele perdeu a mãe dele agora faz pouco tempo, faz 8 meses, né? E cara, na semana que ele perdeu a mãe dele, a gente falou... Mano, cancela o show, vamos dar uma folga pro negão que ele não vai tá bem. E ele fez totalmente ao contrário. Não, mano. Minha mãe não vai ficar feliz. Eu tenho que ir pro show, mano. Vamos lá. Caralho. Então a gente, a cabeça de cada um aqui pensou o quê? Porra, o cara vai tá no show, não vai tá legal, não vai tá... Só que, meu, ao contrário, ele passou. É lá que ele se sentiu bem, né? Então são dois lados. É isso que eu ia falar. É lá que vocês extravasam. É lá que vocês trocam. Não, e ela sempre falava pra mim. Você ia ficar em casa, irmão, você ia ficar como? Porque ela sempre falava. Então, tipo, era pra me levar alegria. Olha o que eu falo em torno do show de pichote que você vai. Independente do seu problema hoje. Hoje eu quero você feliz. Amanhã você resolve. Mas hoje você vai ficar aqui, ó. Tá. Eu tô no show. Pum. Curte. Todos os seus problemas. Vamos zoar. Amanhã. Você fala, puta, João. Bebê pra caralho, ó. Posso te pagar amanhã? Tô te fudindo, cheio de dinheiro. Mês que vem eu pago. Bebê pra caralho, ontem. Não sei quanto eu paguei, ontem. Sem falta. Não, segundo... É, dia 20... Tá bom. Desculpa, mano. Desculpa, mano. Esse é o show do pichote. É, dia 20... É, dia 20... É, dia 20... E aí